E aí É possível que os caras não vai morrer nenhuma drop né viado Kai Oi ai 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 Nossa share play né viado Nossa que esqueci Não relax Eu devia ter tretado Eu não devia ter guivado de tubarão E se eu tivesse guivado Guivado é para não tretar Não vou arrumar tretar Eu devia ter tretado só a calma Eu vou esclarecer O cara está aqui já né Kai Você está aqui? Já Eu vi muito mal veia O cara estava sem nada Caralho veia Você deu azar nesse cara, nem foi que você jogou mal nada Eu joguei, mas esse cara tava só de tática branca, tava ali no meu quarto Parce, não dá não, muito difícil Fui bem na primeira partida, tio, mas na segunda ele morreu Deixa eu refazer o charpê Caralho, velho Caralho, velho Ah, me deu a grota, me deu a grota Faca do grota, vó Preciso de ponto Não, me deu a grota Erre, Engler, louco Nossa, o cara tá muito bem Morri se ele pegar uma E No ar Tá ligando o solo Ah, Ergon E aí 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 Mataram! Mataram! Oi? Ok! Nossa, eu sou louco! Pode falar, né Caio? Oi? Eu sou louco pra falar! Eu sou louco! Olha as coisas que eu faço, parça! Bem mal! Quê? Matou o gato, matou o cara! Agora tá suave, tá suave! Matei um cara! Pinei todos os tiros no cara! Matei porque ele era pior que eu! Eu sou louco! Isso, não fui jogar bem! É, aí tem isso! Não foi com esse loot que você ganhou a escritura! Foi! Oh! Fuck! Vou jogar muito safe, velho! Eu só quero pegar o Rai no final e jogar todo mundo pra puto que pariu! Pai, isso é na moral! Pai, isso é na moral! O cara do gato era mal disputado! Pes quatro? Nossa, estou mal, viu? Por quê? O que você tá falando? Não! Fala com quem, Jutupe! Meu pai! Só, tem que apertar e segurar! Uh! Tem que olhar quantos pontos com a sua lista, tá? Você tinha que ter tirado o mouse ali! Mas tá bom! Ele vai ver que depois o quadro tá certinho! Só que eu não vou dar isso aqui pra ele não! Kai! Oi! Pneão! Puxa todo mundo igual o idiota! Joga suave! Ah! Vai de pessoa, parça! Eu sempre, sempre, sempre jogo suave! Nunca! Eu acho que eu vou jogar suave! Porque eu tô com o loot muito bom pra ruxar igual o idiota, né? Então, parça! Ruxar igual o idiota até vai! Você vai na box do cara, mata ele, você toma 3 de par e morre! É! Corre, tem esse risco, parça! Eu queria uma R melhor, velho! Eu sou muito tira com essa 12! O bagulho não é nem questão de ser um... Ter um V1 é bom, parça! Mas se você chegar a 3 de par! Meu V1 não é bom não! Eu perdi pro cara ali! A última partida eu perdi pro cara! Ridículo! Meu V1! Se meu V1 fosse bom, eu não tinha morrido pra ele nunca! Ali foi noção de jogo horrível minha! Horrível! Era só eu givar dele, eu ia matar ele suave! Ele só tinha uma tática branca e tava zero shield! Ali eu joguei muito mal! Igual nada! Entreguei o loot pro cara! Mais suave essa aqui, eu vou ganhar ela! Tô com sorte! Mas ele já pensou... Ah não! Já pensou começar a... Eh... Dropar a toca do gato? Ah! Eu não tinha pensado não! Mas juro que você depois dessa partida eu comecei a pensar velho! Oh Iago cheiroso! Eu não pegava! Deixa eu ver o TT e ver como que tá! Que? Vou olhar o Twitter pra ver como que tá! Vamos falar é o Iago! Daí é hora de acabar o campeonato! Caião! Oi! GG! Vem para esse aqui ó! Tão perguntando... Quanto ponto pra passar? Uns 40 o Manin falou! Tão perguntando quanto ponto pra passar! Uns 40 o Manin falou! Vou até a primeira vez mais... Mas não se esquece! Consegueаются! Ok, ó... Cai, ó... oi acho que não vai dar tempo de outro cambar o camp você terminar? é por que? vai vir um cara vir aqui em casa ver meu PS4 pra comprar puta que merda ele pelo que vai ver eu não sei se ele vai comprar vou tentar fazer o máximo de pontos que eu conseguir eu vou ruxar em todo mundo então parça vai se eu vou ficar até o tubo sem jogar parça vou jogar no meu bairro Caio parça olha mano que parça ela é muito bonita mano meu deus você come ela de ladinho Caio? olha ela posta um baguinho com o pulga mandando salve pro grilo rapaz que que isso não dá parça não dá JP ai vou jogar solto JP eu falo assim eu não vou ganhar FNCS mas pelo menos se eu vender meu PS4 é 1700 reais na minha conta falando pra ele tá vendo aquele bot ali Caio? tô é igual o Henry vai continuar? olha o jeitão dele de Henry olha como é que ele anda igual o Henry pior que anda parecido com Henry mesmo e boi nossa igual que eu vi meu celular ta com 1% Caio você duvida pro caretar aquele cara? olha o JP vou JP joga joga gorilada tem que jogar gorilada pra ganhar os cards eu vou jogar na alegria e na ousadia parça eu sou assim morreu morreu JP uma sorte JP eu sou assim eu vou jogar bem HIGHLIGHT HIGHLIGHT